Legal Havia um homem muito rico que estava absorto nos benefícios materiais e nos prazeres Ele passava todos os dias em atividades materiais para seu próprio deleite Um dia quando ele estava atravessando uma ponte sobre um rio A caminho da casa de uma prostituta Uma rosa caiu do buquê de rosas que ele carregava em sua mão Ela caiu no rio, então ele disse que não haveria como consertar a perda daquela rosa Então ele disse Govindaya, ofereço essa rosa para Deus E continuou seu caminho Anos se passaram e num belo dia ele faleceu Chegou o dia em que o rico não conseguiu comprar sua liberdade Ele teve que ir para o planeta de Yamaradha O Deus da Morte Enquanto ele estava na frente de Yamaradha O Deus da Morte pediu a Titra Gupta Que fizesse o relato dos atos que ele havia cometido durante sua vida Titra Gupta respondeu que ele passou a vida toda cometendo Muitas atividades pecaminosas E ele precisaria passar um bom tempo no inferno No entanto havia uma atividade piedosa que ele realizou Yamaradha ficou espantado e o homem também E ambos quiseram saber qual foi essa boa ação O homem foi informado que uma vez durante sua vida Ele havia oferecido uma rosa ao Senhor Supremo E isso permitiria que ele passasse 10 minutos no céu Yamaradha deu a ele a opção Primeiro ir para o inferno e depois para o céu Ou primeiro desfrutar 10 minutos no céu e depois ir para o inferno Como o homem sempre preferiu a diversão Pois ele achava que o céu seria muito chato Ele escolheu primeiro ir para o céu Assim ele passaria esses 10 minutos rápido E depois poderia ficar tranquilo no inferno Assim conforme seu desejo Ele foi autorizado a fazê-lo Então enquanto ele estava no céu Percebeu que o verdadeiro prazer estava lá O céu não era tão chato quanto ele pensava Daí ele entendeu que uma pequena boa ação Poderia recompensá-lo muito E assim sucessivas ações Poderiam recompensá-lo infinitamente Então ele pediu Para que trouxessem uma tesoura comprida E ele pudesse ser levado para um jardim de rosas Lá no jardim Ele cortou todas as rosas E ficou cantando Govindai a sua rá Govindai a sua rá Ofereço tudo ao senhor Govinda Ofereço tudo ao senhor Govinda E essa atividade pedosa feita por ele Anulou todas as atividades pecaminosas Que ele havia feito durante sua vida E ele foi autorizado a permanecer no céu para sempre